Claro. Bom, se você me emprestar o maiô, é lógico, eu adoraria ir à praia, sim. Luiz Fernando, e deixa eu ir à praia com a Ritinha, de uma lã inteira. Alô, é, ele fez uma cara, mas acho que ele concordou. Tá, é, a gente podia ir mais cedo, acho que a gente podia levar o Nandinho também. Qualquer coisa a gente deixa com a barra, não tem problema. Tá, tá bom. Então, vou fazer o seguinte, eu te ligo mais tarde, a gente combina direitinho o horário, tá? Tá bom, um beijo. Até logo. O que foi? Por que você tá tão compenetrado aí, hein? Que isso, trabalho? Conhecem cartas? São, são cartas. Cartas de quem? Você quer que eu leia uma pra você? Tá, pode ler, eu adoro cartas. Você pensa que é uma santa, mas você está pensando que vai ser feliz com ele. Você se engana. Luiz Fernando, essas cartas... Escuta. Você se engana porque não vai ser feliz, não? Eu não, eu não tô entendendo, Luiz Fernando. Quer que eu leia outra pra você? São as cartas anônimas que a Ana recebeu, não é isso? São. As cartas falando de vocês hoje. Que coisa horrível, meu Deus. Horrível sim. Você falou a palavra certa. As cartas que você escreveu. Que isso, Luiz Fernando? As cartas que você escreveu. Que isso? Você não tem direito, você não pode me acusar. Essas cartas são suas, toma! Luiz Fernando, para com isso, você não... Eu não fui eu. Claro que foi você. Tudo que tá escrito nessas cartas foi você que escreveu, são palavras suas. Meu Deus, como é que eu não percebi antes? Luiz, você tá querendo pôr a culpa em mim? Mas vai assurar no espelho você, vai? Como é que você pode ter sido tão sórdida? Para com isso! Você tá querendo colocar uma culpa que não é minha? Mente suja! Mente suja nada! Vocês é que me traem o tempo inteiro! Cala essa boca! Eu sou mente suja! Cala essa boca! Cala essa boca! Para! Você não me bate! Você não me bate mais! Você tira as mãos todas de mim! Você é uma responsável! Você é louca! Não pode! Você vai ter que enfrentar isso! Não se mexa ali! Se deixe em paz! Se deixe em paz, meu irmão! Cala, cala! Como é que você teve coragem de chegar tanto? Não grita assim! Ele tá aqui! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Mas amanhã eu não sei o que eu vou fazer! Meu Deus, eu te juro! Eu não posso nem olhar mais pra sua cara! Cala essa boca, menino! E não grita com meu filho, que senão eu te mato! Não é só seu filho, não! É meu filho também! Eu tô completamente louco! Que vergonha! Nando, não fica assim! Não fica assim, Nando! Nando, eu não gosto de ver você assim! Cadê o Luiz Fernando? Foi trabalhar! Como foi trabalhar? Se eu entrar no quarto pra tomar banho, pra colocar de roupa, nada? Ele tava muito chateado, Cristina! Eu quero que ele morra! Quer não falar assim do meu irmão? Ele falou o motivo da nossa briga? Não, ele pra mim não conta nada! Mas dessa vez foi feio, não foi? Não te interessa, amor! Quer não falar assim comigo, menina? Eu só vim saber como é que a senhora estava, se não tinha voltado a ser atacada! Não saio mais de casa! Aliás, pra eu voltar a Paris não custa muito! Não entendi! A senhora não pode deixar o país! Na investigação que eu estou fazendo, o seu depoimento é muito precioso! O senhor está me fazendo uma intimação? Sabe, uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali, não vai fazer mal! Está me achando com cara de palhaça? Onde é que está aquela senhora que faz um chá de vinho? Miu! Miu! Madame! Por favor, prepare um chá para o cavalheiro aqui! Tudo suíte, madame! E agora, enquanto a Miu prepara o seu chá... Naturalmente, o senhor vai querer me fazer algumas perguntas... Sobre as roupas íntimas que Eugênia costumava usar! Olha! Doutora Solange, o senhor Luís Fernanda ainda não chegou? Não, senhora. Nem telefonou? Também não. Mas que estranho! Ele não é de se atrasar, não é? Ainda mais assim, sem avisar. É... É verdade. Tá, obrigada.